Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí Os E aí o E aí o Chega Chega Fica pra Dinheiro aqui Minha caixa Abre essa esteja ali Entrega de armamento Seguindo pra isso Nossa esquina filha de mal bicho Tá o cara aí tá Tô vindo aqui já Tô vindo aqui já Tô conversando aí Já Pegou o rapel Pegou o rapel Pegou o rapel Ataque de morteiro aliado em ação Uh Ah que mentira mano Tá na vida cabra Vai ser soltado no ar Tá na vida 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 Tinha um golpe Tinha um golpe Tinha de ler Ou de dentro Cheguei um Cheguei outro Cheguei outro Cheguei outro O inimigo dele foi lá atrás O esquadrão entrou na zona segura O esquadrão entrou na zona segura Muita raiva mano Cadê agora Pegou minhas armas e sumiu Estou comprando outros Estou achando minhas supérias Estou achando minhas supérias Estou comprando antes Estou ouvindo um chame de drone e espiões lá Acaba com eles Aí vou cair lá Tá tudo ali tudo aberto A vovó Bora vovó Estou caindo Estou caindo Estou aqui Estou aqui Ru incredul Caa Pô, o cara vai rila mano Porra Correu Caiu, tem outro lugar, a casa da vovó também. Caralho, tô nem conseguindo ver meu luxo aqui. Tem um inimigo descendo na área, olho no céu. Saiu com esse escudo pra lá, vai lá. Caralho, é um tiro aí, mano, lá atrás. Na moral, em cima da fábrica, em cima da fábrica. Ai, morri. Boa caçada. Onde, onde? Não sei, eu tomei daí, tá que bom. Aqui, 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 aqui. Pegou outro aqui dentro, tem um aqui dentro. Outro que é o vovó ali. Caralho, mano. Vou comprar um vant. É, agora dá pra fazer um load. Eu quero fazer um load. Liquidação ativa. Preços da extensão de compras reduzidos. Fazer um lançado comigo, né? Dá pra fazer. Eu comprei um... Soltei dois, ó. Comprou o último aí, cabral. O último vant. Soltei dois. Cadê? Solta o load. Boa, boa, boa. Ó o cara aí, seguindo. Eu vi, eu vi. Entrega de armamento, seguindo pra aí. Nossa, tá tudo mirado aqui agora. Tá. O cara aqui em cima. Chegou outro, chegou outro. Pulou, pulou aí, pulou aí. Cuidado agora. Ah, tô em cima aqui, bro. Tô em cima. Vamos dar um ataque. Ataque aérea de precisão aliado ao primeiro. Pulou, vamos pular, pulou. Pulou, pulou, pulou. Mudou. Mudou um ataque aliado ao primeiro. TiraICA. Mudou uma granada pra jogar. Pode jogar. Cê tá perdendo o terreno, agiliza. speaking ↓. Não tem uma granada para jogar lá. Está aqui atrás do tanque. Muito bem, seu esquadrão está na zona segura. Peguei. A liquidação acabou. Ajustando preços. Tem mais raio da prisão, né? Tem, tem, tem Vand. Vamos ver para onde é que está. Vamos pegar o raio da prisão, mano. Vamos dominar logo. Só tem um. Resurgência desativada. Agora é tudo orada. Pegue logo esses que estão lá na frente. Estão embaixo. Eles não tem nem um aqui em cima não. Tem, tem subido agora, subido agora. Subido agora, subido agora. Eles me viram lá. Não tem placa de um. Ficou um de vida esse aí. Está um de vida. Derrambeu. Derrambeu. O outro vai aí lá. Vamos avançar. Já estou aqui já. É o único poder lá. O outro pulou. O outro pulou. Está espotado aí, olha. Pulou, ele pulou. Esse aqui eu finalizei. Não, escondeiro pulou agora. Pulou, pô. Estou escondeiro. Ele pulava. Ele pulava, mas ele aqui, olha. Aonde? Ele não tem. Corre lá para baixo. Não vai não. Não vai não. Não. Tem que matar a costa aqui também, tá? Vamos dividir. Tem um cara debaixo. Aqui, olha. Aqui todos. Um tiro, caralho. O maluco conseguiu subir, viado. Fica de olho costa aqui, velho. Vai subir cara nas costas. Ainda estão aqui embaixo. Escudeiro aqui, ó. Tem um cara aí, cabrão. Pegou escudeiro aqui. Tem um cara aqui em cima, hein. Tem nenhum ataque não, né? Pegou em cima não, né? Não, não. Ele subiu de aí. Ele subiu o máximo aqui, ó. Tem que matar o gate bacana, hein, mano. Cadê ele? Aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tem um cara ali. Tem outro aqui, cabrão, ó. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Olha lá, 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 lá. Onde vida é isso? É só... Matar esse merda. Ó. Por que ele ia descer, mano. Tá bem aqui na negativa aqui. Sim, sim. Só tem uma nalça, hein. Bora dar os dedos pros caras que tão vindo aí, mano. Bora dar os dedos pros caras que tão vindo aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá escutando a miranda aí, hein, hein. Vou subir aqui, ó. Clica aí, clica aí, Lucas. Clica nele, Lucas. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aqui, ó. Olha lá, olha lá. Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Só tem esse, só tem esse. Tá atirando em mim. Bora humilhar ele, bora humilhar ele. Ah, finalizado. Não tava de certo. Ó, cabra. Pô, só foi se afastando. Os filhos só fez o espalho. Vem aí, então. Fui tudo calculado. 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 Não, não é nem animação. Não, eu esqueci da animação, viagem. Mano. A animação é da hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.